Deus é bom demais, 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 Tadiboa, Jesus Cristo. Oh, Rebisson, Rebisson, como ele é lá? Como está? Como está? Eu os abençoe. 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 Precioso Cristo, nosso amigo é fiel, gente. Ele é grande e poderoso pessoal Glória a Deus Aleluia precioso Pai A paz do Senhor seja com você Alexandre Alexandre Victor seja bem-vindo 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 bem-vindas a todos todas que estão assistindo assistindo minha live seja bem-vindo Deus abençoe grandemente Glória a Deus Deus é fiel amigo que sempre está para nos defender proteger e nos guardar porque esse Senhor é um Senhor responsável Amém Glória a Deus Maliuda Mateus Matias Bem-vindo Que a palavra de Deus vos favorável Vamos lá Vamos lo que vamos Vamos lo que vamos Glória a Deus Glória a Espírito Santo de Deus Aleluia Este amigo Este amigo é fiel gente Deus nunca deixa a gente sozinho ou abandonado nunca Ele sempre com a gente para nos defender para nos guardar nosso Senhor nosso Senhor é fiel amigo porém que nós devemos adorar Glória a Deus glorificar e adorar ao Senhor por tudo que Ele fez em nossa vida Amém Glória a Deus as coisas as coisas que Ele fez em nossa vida é maravilhosa coisa maravilhosa gente e nós devemos nós devemos agradecer ou a gratidão é uma coisa cute everybody let's go let's go everybody let's go let's go vamos lo que vamos vamos lo que vamos Glória a Deus então gente nossa vida e muitas pessoas dizem que desde meu nascido ouvi falar que Jesus está votando nunca votou se Ele está votando como discípulos os discípulos vêm diante de Deus de Jesus perguntam ao Senhor Jesus e quando Messias quando nós saberemos sua votada sua chegada Ele diz senta ali no monte Oliveira Ele diz você vai ouvir falar da guerra você vai ouvir falar da guerra muita coisa ruim vai chegar no mundo e quando você como pai vai contra sua filha e a filha contra sua mãe e quando você ouve essa coisa significa que eu estou perto então gente hoje no dia muitas coisas ruim está passando porém que nós devemos buscar a face do Senhor e a firmeza que nós precisamos cada dia mais para ser avançado por frente gente ok nós precisamos essas coisas para que o diabo vencê-lo já nós vencemos o diabo satana já desde na cruz de cavalo Jesus acabou com ele então se você não fica firme na presença firmeza então ele vai te maltratar você gente e de pessoa não acredita não acredita na palavra do Cristo Jesus ele diz desde o nascimento ouvi falar que Jesus Cristo está votando nunca votou sim ele está votando gente ele não está lá para que você então que preparação que você fez para receber nosso Senhor Jesus amém quando você vai receber o presidente da república você vai fazer preparação limpa casa para que a casa fique bonita e bela a casa fica linda então igualmente pessoa para receber Senhor Jesus Cristo você deveria fazer uma preparação você deveria preparar para sua chegada amém glória a Deus se você não prepara então você vai ficar ruim vai ficar ruim para a gente ok esse momento de buscar a face do Senhor tem pessoas que não buscam a face do Senhor ele somente fica olhando pelo nunca nunca a firmeza eles não fica firme a firmeza gente é que nós precisamos gente a firmeza a firmeza a paz do Senhor com você Alexandro Alexandro então gente hoje no dia de pessoa não acredita na realidade os mesmo pastores mesmo cristão não acreditam na realidade na palavra Cristo Jesus porque quando de pessoa acredita na palavra Cristo Jesus deve ser uma forma diferente deve caminhar uma forma bem diferente se você não tem diferenciado não está diferenciado não tem diferença então não 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 está certo gente é não está certo porém que nós devemos reconhecer e mola na palavra Cristo Jesus e faz a vontade do Senhor para que hoje no dia e a firmeza que Deus que está buscando a firmeza de nosso coração se você não firme na presença dele então gente no dia o rebatamento da igreja você vai ficar na terra é quando vai subir com sua igreja você não vai subir porque você não acredita não tem firmeza glória a Deus porém gente vamos buscar a firmeza glória hoje hoje nós precisamos essas coisas nós precisamos gente tem de pessoa somente perder tempo em coisas que não são valiosas coisas que não tem valores perder tempo você nunca ouvi que de pessoa satisfazer somente as pessoas pelo deixar de satisfazer ao senhor ele não satisfazer ao senhor glória a Deus e a gente só fica fazendo satisfazer a esposa seu esposo a sua família pelo nunca Jesus que precisa satisfazer ao Cristo Jesus ao Cristo porque ele é dono da glória amém glória senhor se que Deus rompe as cadenas todas a malícia contra você seja repreendido em nome de Cristo Jesus amém demelo glória a Deus ele fiel em ele ele é fiel ele é poderoso que Cristo Jesus rompe as cadenas tem de pessoa que está com depressão que tem de pessoa que não sabe o que fazer na vida problema cada dia mais dificuldade tem problema tem de pessoa que tem problema da família que ela precisa Deus e a vida é profissional que ela precisa emprego que o Deus que ela a vida sentimental dela oh Deus você sabe que ela precisa você sabe aleluia que ela está passando e toda a força contra ela seja repreendida em nome todo poderoso Cristo altíssimo toda força contrária seja repreendida aleluia em nome todo poderoso em nome de Cristo Jesus que ela precisa de você neste momento você sabe que ela está passando porque a bíblia diz todo pedir na oração receberá porque ela pediu a oração para sua vida profissional para vida profissional e vida sentimental senhor você sabe bem que ela está passando neste momento neste momento ela precisa de você mais que nunca e ajuda senhor jesus e ajuda ele a levantar ajuda deus a vida financeira ajuda cada pessoa que está na minha live pai ajudam eles você sabe que precisa você reconhece mais que eu você sabe que processo que está passando senhor e ajuda toda força contrária seja repreendida repreendida em nome de todo cristo jesus aleluia grande e poderoso cristo e altíssimo deus omnipotente omnisciência e omnipresência e ajuda as pessoas pai que está no hospital que são doentes pai e ajuda neste momento para a honra de teu nome pai obrigado senhor estou apresentando diante de tua presença essas pessoas senhor e ajuda porque você é um deus que cura cura as pessoas deus cura senhor jesus as pessoas por a honra de teu nome todo poderoso assim será glória joana seja bem vinda glória espírito santo de deus poderoso cristo aleluia o espírito santo de deus move neste lugar move da vida das pessoas e restaurar pai o todo poderoso cristo rosimã rosimânia o pai que precisa de você mas que nunca ajuda ele ajuda senhor maria ajuda senhor você sabe que ela precisa que está passando senhor jesus com a vida dela aleluia resta o pai e todo grande e poderoso amém obrigado porque você é fiel você é um deus que que restaurar a honra de teu nome todo poderoso glória a deus obrigado senhor obrigado jesus e ajuda a restaurar aleluia glória a deus amém a deus somente acredita aleluia aleluia glória a deus omnipotente omnisciência deus deus altíssimo aleluia o o espirito santo deus ajude muito obrigado senhor muito obrigado bom jure lhe lhe fidel amém merci jesus jose lucia leia bem vinda que deus abençoe seu lugar para sempre glória a deus obrigado jesus muito obrigado por assistir na minha live muito obrigado a cada de você que entrou na minha live que deus abençoe grandemente então gente vai ficar com deus ficar com deus que deus abençoe ricamente tchau